Fala galera, aqui é o Fala Pazalou, trazendo mais vídeos, faz tempo que eu faço vídeo assim, né? E hoje eu trouxe o meu amiguinho de crossover, o Endry, fala aí. E aí, todo mundo? Se inscreve lá, tá? É, se inscreve no canal pra Endry. Oxe, esse cara aqui, ele tá de Sky também? Não, pô, ele não tá de Sky esse bicho, por que que ele tá aqui? Ei, ei, sai doente, tá montando, tá indo. Ele tá mais vindo. Fiz dois, mano. Tá, vai lá, vai lá. Então galera, eu fui girar uma fruta, é um desafio que eu fiz. Eu fui girar uma, quer dizer, eu fui girar uma raça. Daí eu, daí eu, daí veio a Sky, né? Então bora fazer a Sky, né? Bora deixar ela pelo menos pegar só uma habilidadezinha dela. Cadê vocês, mano? Já tá todo mundo nos seus triais? Eu já peguei duas habilidades de traxar, já. Vai, vai contar, vai contar. Fica, fica atento. Caraca, velho. Eu tava apertando no teclado, velho. Quer dizer, no chat. Não foi. Ele é vivo, descreve aí. Sanguinho. Falei errado. Sanguinho. Falei errado de novo. É. Deixa eu despertar. Comidão, comidão. Deixa eu despertar, velho. Deixa eu despertar, velho. Pois é, deixa eu despertar primeiro. É, ele vai primeiro. A gente só tenta matar ele. Aí depois a gente... Eu ativei a minha. Simbora, simbora. Boa, boa, boa. Simbora, simbora. Mano, eu não tenho nenhuma ideia de como é que é o trial da Sky, velho. Eu só não quero morrer. Ah, escroto do caramba. Tem que dar o jump. Ainda bem que é tudo igual. Eu me desesperei ali. Não vou me desesperar mais. É que eu achava que podia dar para as flechas. Tá. Será que dá ainda? Acho que dá, pô. Cheguei, cheguei. Pior que eu cheguei na hora. Eu termino aqui, eu termino. Termino, eu termino. Termina, pô, termina. Tô tentando, né? Mas, olha aí, não é tudo problema, mas assim. Vai, 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 vai. Só 10 segundos, cara. Só 10 segundos, Endry, vai. Aí, boa. A bordaria vai começar. Bora espancar ele, bora espancar ele. Eu sei que isso é errado, macho. Eita, foi tu que eu bati, mano. Foi mal. Tá. Eu tô com medo de dano, mas eu tô dando dano nele, sim. Pera aí, deixa eu só ligar rapidão aqui. Sim, ele tá dando dano nesse. Ah, tá. Tá meio bugado. Tá me cagando, né? Acho que eu vou morrer. Parambola, acho. Matheus, você não vai morrer para o hambúrguer aqui, cara. É, eu vou. 100% confirmado. Eu vou dar seu poder máximo. Ah! Tome, vou te encher de porrada. Matei! Caraca, na hora, velho! Mano, eu quase... Vai, velho! Caramba, velho! Eu consegui, velho! Caramba! Foi quase. Já deu, mano. Isso é verdade. Mano, é só... É só tu assistir o vídeo depois, velho. Foi quase que eu morri, velho. Na moral... Buda Clicker é um aplicão. É um aplicão. Não vale nem reclamar no chat, galera. Não vem nem chamar que eu sou o Runner. Ele cara é Buda Clicker. Buda Clicker. Vou pegar aqui a primeira... Primeira que é tipo o negócio lá de todas as coisas, né? Aí. Aí sim. Bota pra tudo no chat dele. Aí. Agora eu tô com mais azona. Daorona, daorona. Então, galera. Eu vou dar uma... Então, galera. Esse foi o vídeo. Falou. Foi o vídeo curto. Então. Falou, galera. Espero que tenham gostado aí do PPzão aí do Panda. Super poderoso. Super poderoso.